Amores! Olha, hoje eu estou de facão. Olha o que eu vou fazer. Gente, vocês imaginam o quintal. Olha lá, é terra no balzinho. Olha isso, como é que tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como é que tá esse quintal de mato. Socorro! Olha isso. Sabe o que é isso? Chuva demais, né? Eu parei de trabalhar. Agora as bananas. Vamos ver a banana. Essa daqui, peraí que eu vou virar aqui pra vocês verem. Essa daqui, ó. Já cortei o coração, né? Aquela umbigo dela. Coração, umbigo, sei lá. E essa aqui eu vou cortar agora. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Já vai chegando, já vai deixando joinha, se inscrevendo, porque é de graça. De graça. É de graça. E eu vou pegar amanhã, eu vou comprar gasolina pra pegar e roçar isso tudo aqui, gente. Que a minha obra da piscina tá abandonada. Ih, tomar vergonha. Vergonha. E dar uma roçada nisso, gente. A doida voltou. Olha que eu estou de facão. Ai, eu lembrei agora de quem? Da jade, né? Aquela casa... Mas eu não sei fazer essas dancinhas de facão, não. Sei, é cair pra dentro aqui. Vou dar uma limpeza nessa bananeira. Vou te convidar já. Eu sou a Eliana Medeiros, a guerreira da construção. Meia doida também. Então, gente, ó. Pode escrever, ativar os sininhos. Deixa naquele sininho da notificação pra ver todas as notificações. Na hora que chegar, na hora que eu postar o vídeo, você vai ser notificado e vai saber que eu estou... Com vídeo novo. Então, olha. Vou pegar, vou cortar aqui. Porque o terreno, com essa chuvarada que deu, gente, eu estou no Rio de Janeiro. Pra quem não me segue, eu estou no Rio de Janeiro. Não estou lá no centro do Rio de Janeiro. É mais afastado. Uma roça. Então, choveu. Choveu. O que aconteceu? Banana ama água, né, gente? Isso aqui está cheio de mate, cheio de capim. Mas eu só vou roçar amanhã. Mas eu vou podar a banana agora. Vou convidar você a ficar comigo, tá bom? Essa pescada é maravilhosa. Muito. Nóis? Não tem se que comeu pra cá. Tá legal o que é de corte. Eu vou lá dar uma molada, né? Amolei aqui direitinho. Já cortei até algumas coisas aqui. Vou deixar bem... Cortar bastante mesmo. Cortar bem. Peraí. Isso aqui dá nóis na roupa, tá, gente? Isso mancha a roupa. E aí, gente? E aí, gente? Se inscreva. 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 Se inscreva.